Olá estudante, estamos aqui agora para a gente, chegou o nosso momento de a gente fazer uma rápida revisão para você ficar mais assim, com os conteúdos bem avivados aí, para poder a gente, para poder você fazer os seus exercícios e acertar tudo e ficar mais fixado na sua memória e todos os conceitos que foram passados, ok? Vamos lá para a nossa aula então. Aula 10.2, Arte Indígena e Africana, a nossa revisão de conteúdo. Então, aqui na arte indígena, você tem que a arte indígena é uma arte visual, né? Na parte visual dessa arte, temos cerâmica, cestaria e a arte plumária, esse mapa aqui que nós estamos vendo. Aí aqui, partindo para a dança também, você tem manifestações onde música, pintura corporal e artesanato estão lá presentes. E aqui a festa do Clarupi, né? Onde as apresentações das cerâmicas marajoaras, as bonecas carajás. Então, vamos lá. Qual seria o objetivo desse mapa aí, professor? As comunidades indígenas? As artes indígenas, porque você veja que elas estão espalhadas por todo o Brasil, toda a nossa América, né? Você tem várias manifestações artísticas indígenas de vários tipos, arte visual, né? Música, dança, pintura corporal e as cerâmicas. Tudo isso está aqui. Então, vamos seguir. Vamos rever aqui o primeiro tópico que a gente viu. As artes indígenas, que se diferem muito entre si. Nós estamos vendo aí algumas imagens de adereços e também de alguns instrumentos. Então, vamos seguir aqui. Nós vemos que a pintura corporal representava valores e sentidos diversos. E isso aí é o que diferencia os clãs e famílias. As tintas são feitas a partir de alimentos naturais, como urucu, jinepapo ou alçafrão. Esse rapaz aqui, ó, tem uma pintura tradicional da etnia INI, também conhecida como Carajás, lá do Tocantins. Então, cada vez mais a gente vai adquirindo novas informações, né? INI e Carajás é a mesma coisa. Então, chegamos aqui, então, nas artes africanas. Você tem aqui, ó, a arte afro-brasileira, música e dança, a arte e religião, pintura corporal com as máscaras e arte e artistas contemporâneos. Tudo isso aí faz parte das artes africanas e aqui nós vemos as máscaras, as famosas máscaras africanas, usadas nos rituais. Na cultura africana, você tem um conjunto de manifestações que une utilidade e estética dos povos da África. E aí, no caso, envolve a linguagem, a culinária, a religião, o folclore e as artes plásticas, a música, a dança e os rituais sagrados. Como nós estamos vendo aí, alguns, alguns desses, algumas dessas danças, alguns desses rituais. E aí chegamos na arte afro-brasileira, que é baseada nas histórias, nas crenças e lendas e na filosofia africana, né? Música e dança afro-brasileira, a cultura da música portuguesa, indígena e africana. Onde nós temos catira, samba, maracatu, machixe, lambada e o carimbócio. Diversos ritmos, ok? Então, nós vamos, após essa breve revisão, nós vamos para a nossa atividade de sala. E aí esperamos que você esteja preparado, né? Que você tenha revisto, que você esteja lembrado, tenha lembrado de tudo que foi estudado, né? Nós fizemos muito mais, demos muito mais detalhes na aula, mas isso aí sirviu para você lembrar. E aí nós vamos ver como você se sai com a nossa atividade de sala. Olá, alunos, voltamos então para a revisão dos conteúdos, exercícios que nós propomos para vocês com base nos conteúdos, para que vocês possam assimilar, aprofundar os conceitos abordados durante a aula. Então, espero que vocês sempre façam essas atividades, não fique aguardando o gabarito, a explicação, não. Faça para que você também possa avaliar o seu desempenho aí, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua aprendizagem. Então, é importante vocês fazerem as leituras, responderem e depois aguardar aqui a correção. Então, vamos lá dar início? Nossa, atividade de sala. Vamos tirar todas as dúvidas e resolver as atividades, ok? Questão 1. Depois de rever a aula sobre arte indígena, você já tem algumas certezas. A arte indígena, do ponto de vista indígena, serve para expressar a beleza dos índios europeus, transformar os índios em guerreiros assustadores, fabricar utensílios e adereços que utilizam no seu cotidiano, somente para vender ou trocar por espelho, realizar a pintura corporal, para identificar e representar as tradições de cada tipo. Então, se analisa cada uma dessas associações com bem cuidado para poder responder isso aqui. Está correto a alternativa? Vamos ver aqui, que é a afirmativa 3 e 5. Vamos voltar aqui para ver. 3 e 5. Então, expressar a beleza dos índios europeus, nunca, né? Transformar os índios em guerreiros assustadores, nos rituais também não. É vender ou trocar por espelho, de jeito nenhum. Então, 3 e 5. É o que representa a alternativa correta. Questão 2. Os estilos dos trabalhos artísticos indígenas variam significantemente de uma tribo para a outra. Entretanto, quanto ao tipo de trabalho, está correto dizer que são pintura corporal, grafite, cerâmica? Cerâmica, mosaico e grafite? Grafite, cestaria e plumagem? Cestaria, webdesign, plumas de pavão árabe, cerâmica, cestarias, plumagens, pinturas corporais? Então, uma pergunta direta, né? Direta ao item correto. Então, entretanto, quanto ao tipo de trabalho da arte indígena? Acho que a pergunta era essa, né? Então, são... Eles desenvolvem tanto cerâmica, cestarias, plumagens, pinturas corporais e muitas outras, né? Aí, nós colocamos algumas que são as principais que nós abordamos na aula. Vamos aqui para a questão de número 3. Na arte africana, as máscaras têm sua importância destacada. Pois o conjunto de manifestações que unem a utilidade estética dos povos da África envolve a linguagem, culinária, religião, folclore e as artes. As artes plásticas, a música, a dança, os rituais sagrados. Sendo assim, estão corretos. Veja bem. Então, com base nessas afirmativas aqui, a gente vai ver o que está correto nessas acessões aqui. Em relação à arte indígena, né? A arte africana, é isso? Isso. São usados em cerimônias e rituais religiosos com outros adereços, em situações de que envolve a dança e música? São usados com o objetivo de embelezamento? Invoca os poderes das divindades ancestrais através das representações? Somente servem para comercializar como artefato artístico. Então, estou falando de vários tipos de artes, né? Tanto a... Várias utilidades. Linguagem, culinária, religião, folclore e as artes. Plástica, música, dança, rituais sagrados. Então, vamos ver qual é a acessão, quais estão corretas em relação à arte africana. 1 e 3. Vamos voltar lá. 1... Está correto somente. 1 e 3. São usados em cerimônias e rituais religiosos com outros adereços em situações de que envolve dança e música. E invoca os poderes das divindades ancestrais através das representações. Acredito que, nesse sentido aí, são mais as máscaras, né? Que são utilizadas. As máscaras, as músicas, né? E danças são utilizadas, então, para esses rituais. São produzidas com esse objetivo aí. Não com o objetivo de arte ou para comercializar. Vamos agora para a questão tipicamente aí, né? voltada para o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. Questão 4. Uma questão que foi da prova de 2017, ela foi adaptada. Vamos à leitura do texto. A arte africana baseia-se na representação dos usos e costumes das tribos africanas, com objetivos funcionais e simbólicos. Uma forma de arte muito utilizada pelos artistas africanos. É a máscara, né? É a escultura. Meio de expressão mais popular da arte. Seguindo aqui, a pergunta, né? O item da questão é... O material mais utilizado na feitura das máscaras africanas é o barro, o bronze, o marfim, o ouro ou a madeira. Então, nós... Madeira. As máscaras são feitas de madeira. De madeira. Eu ia comentar isso e acabei esquecendo. É de madeira. Como eu me aproximei desses materiais lá na feira em que eu estava visitando, eu percebi que os materiais são de madeiras. Mas eles utilizam também o barro para fazer esculturas, o ferro, o bronze para fazer também a escultura. Mas as máscaras são feitas de madeira ou outro material, como cascas de objetos, materiais que eles encontram na natureza. Nós destacamos durante a nossa aula que, predominantemente, são feitas de madeira. Mas, como a professora está explicando aí, existem também variantes que são utilizadas por eles. Vamos lá para a nossa questão aqui. Questão de número 5. Observe as obras de todos os prazeres. Eles representam lá frevo, danças, né? Roda de samba e roda de peteca. Analise a temática e descreva as roupas, gestos, modos, atitudes, momentos e personagens que representam os valores expressivos de suas obras. Então, você vai fazer o seu comentário sobre cada uma dessas figuras, já com essas dicas aí, né? Digo que algumas, na figura 1 aqui, você tem a representação do frevo pernambucano, né? As sombrinhas, as pessoas um pouco agachadas com esse tipo de dança aí, né? Na figura 2, você tem a roda de samba, né? Você está vendo ali o violão, a pessoa tocando bandeira, e as pessoas lá na atitude de dança. E a figura 3, a roda de peteca, né? Que é esse tipo de dança aqui, ó, jogando a peteca, né? Ou assim, o objeto aqui. Então, você vai fazer, vai fazer o seu comentário, Vai falar dos detalhes que lhe chamam mais atenção aí. Você vai descrever a cena da sua maneira. Então, essa é uma questão de resposta. Pessoal, nós fizemos também, para vocês, uma alternativa de resposta. Uma maneira que você pode responder, você pode usar para responder essa questão. Então, você pode dizer o seguinte, sobretudo dos prazeres, né? Suas obras representam cenas do cotidiano, das periferias. É onde acontecem essas danças aqui, ó. As rodas de samba, os grupos de amigos, crianças brincando. Tudo isso a gente vê lá nos quadros. A simplicidade de festas populares, a variedade das roupas, os movimentos alegres, que representam as atividades dos personagens em momentos de alegria e otimismo. Então, são as obras do... E todos os prazeres que podem ser comentadas também dessa maneira, né? Essa aí é apenas uma maneira. Você pode ter a sua... Você pode destacar outras leituras que você fizer, né? Outra visão, a sua opinião pessoal sobre o que você vê nas obras do leitura dos prazeres. E agora aqui, nós vamos para o material complementar, né? Que você vai usar para se aprofundar um pouco mais nesse estudo aí, né? Você pode... Você veja bem aqui, ó. O Museu Nacional do Rio de Janeiro. Uma visita resume e guia o espectador pelas salas históricas e peculiares dessas exposições científicas que refletem anos de conhecimento. Então, você acessa esse link aqui e você vai ter... Você vai se aprofundar um pouco mais, né? Você vai ter uma rica visão de tudo isso que foi apresentado para vocês durante essa aula. E você veja também esse outro link aqui, ó. Onde você vai ter outras explicações que você vai usar para entender melhor a arte indígena. A arte dos indígenas. Ok? Então, agora aqui nós chegamos ao final da nossa aula de hoje, né? Esperamos que vocês tenham entrado nesse mundo que nós apresentamos, né? Das culturas, né? Das artes indígenas, africanas. E espero também que tenha ficado fácil para você compreender toda essa ambientação, todas essas artes. Muito bem. Então, obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Obrigada. 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 Obrigada.